...ontem acompanhando todas as informações e já encontrando mecanismo de resposta pronta para a população. Ok, Amêndola, olha outras informações do Balanço Geral, meu irmão Wagner Montes, e agora também no Fala Brasil. Obrigado pela sua audiência, Rio, um ótimo fim de semana, se Deus quiser teremos. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri ...dando rasantes ali em cima dos coqueiros e várias viaturas posicionadas, justamente próximo ao mar, onde se encadeou toda esta operação. Agora, meus amigos, são 8 horas 41 minutos, meninos e meninas alcoolizados. Mais de 50 menores, eu disse 50 menores, foram apreendidos em uma dessas festas chamadas de rave, consumo de drogas à luz do dia. ...e você vai ver essa reportagem agora no Fala Brasil. Muito obrigado pela audiência. As matérias do São Paulo no ar você vê no portal R7. Obrigado, saúde e paz! E aí E aí E aí E aí Obrigado.